Como é que tu vai passar aí? E agora? Eita, e agora? Pera aí, não, vem pra cá sim, ó. Desce aqui assim pra cá. Pra cá, traz pra cá ele. Esse? Como é que tu vai passar? E agora? E agora, hein? Gira assim, ó. Ó, desce assim pra cá, assim, ó. Assim, vai girando. Rapaz, tu vai descer aí. Aí, ó, conseguiu. Conseguiu, olha só. Como é que ele conseguiu passar ali. Meu Deus, você vai pelo lugar mais difícil. Vai no lugar mais difícil. Cuidado aí. A mulher não tá dormindo, não mexe com ela não. Eita, olha só, olha só o que que tu aprontou. Olha só o que que tu aprontou. Olha aí. Como é que pode, hein? Hein, ninguém? Só tinha uma morrida de rir quando vê esse vídeo, ó. Ainda bem que eu filmei. O Lanck não é bobo.